A tecnologia a serviço da autonomia. Estão sendo desenvolvidos recursos para dar cidadania às pessoas com deficiência. No TV Repórter deste domingo, a reportagem é de Lívia Guilhermano, Antônio Tchocari, Beto Azevedo e Rogério Tarvales, conta histórias de superação. O programa vai ao ar às 9 da noite. O Rafael é diferente do João Vicente, que é diferente de mim. E eu também não sou como você. Cada pessoa tem gostos, habilidades e limitações distintas. Mas todos temos direito à comunicação, à mobilidade, ao acesso à informação e ao lazer. Todos buscamos a autonomia. A criação de soluções e o desenvolvimento de equipamentos estão auxiliando pessoas com deficiência ou com problemas funcionais a realizarem atividades e estarem incluídas na sociedade. A superação de dificuldades através da tecnologia assistiva é o tema do TV Repórter.